Oi gente, começando mais um vídeo, eu e o Benji, fala oi gente! Bom gente, hoje eu vou passar pra vocês opções muito, muito facinhas de fazer pro lanchinho da tarde e essas opções também são maravilhosas pra café da manhã ou então também pra sobremesa, muito, muito perfeito. Receitinha rápida, que eu não usei farinha, não tem açúcar e é muito gostosa. Então aproveita, já se inscreve aqui no canal, vamos rumo agora a 300 mil inscritos, conto muito, muito com essa inscrição. Me acompanha também lá no meu Instagram, drincacomk.olive com dois L's. Se você gosta de receitinhas fáceis, já deixa seu like aqui nesse vídeo e escreve também aqui nos comentários qual é a próxima receita que vocês querem que eu poste aqui no canal, combinado? Bom, então agora, bora conferir as receitas! 3 colheres de sopa de farelo de aveia 1 colher de sopa de farinha de linhaça 1 colher de sopa de chia 1 ovo 1 colher de sopa de água 1 banana em rodelas e panela a gosto Primeiro eu vou colocar todos os ingredientes no recipiente e misturar bem E aí depois eu vou colocar no micro-ondas por 2 minutos e 30 segundos Agora eu vou esperar meu pão esfriar um pouquinho e cortar ele pela metade Agora é só colocar na sanduicheira ou então numa frigideira pra deixar ele bem douradinho E está pronto! Hoje eu vou passar pra vocês a deliciosa receita da panqueca de batata doce com banana Eu vou usar 100g de batata doce cozida e eu cozinhei a batata no vapor 1 banana, vou usar a banana prata e você pode usar a banana que você mais gosta 1 ovo inteiro e canela a gosto Então primeiro eu vou amassar a batata doce E agora que eu já amassei eu vou colocar o ovo E eu vou jogar a canela a gosto Bom, eu passei óleo de coco aqui na frigideira e vou colocar a massa E vou jogar mais um pouquinho de canela Está aqui no fogo baixo Bom, pra saber se está na hora de virar é só mexer aqui Como a massa saiu do lugar, então eu já posso virar Com cuidado e pá! E não, quebrou! Vamos ver se eu já posso, se a massa já está pronta Ela mexeu, então vou desligar o fogo e a panqueca está pronta Bom, eu cortei a banana em rodelas E agora eu vou colocá-la aqui na frigideira que eu passei óleo de coco Bom, coloquei aqui a banana Vou deixar entre o fogo médio e o fogo baixo Vou deixar a banana andar uma douradinha E agora eu vou deixar o fogo baixo E agora eu vou deixar o fogo baixo E agora eu vou deixar o fogo baixo Bom, agora eu vou colocar, gente, pasta de amendoim integral Eu já ensinei como faz aqui no canal Ela é super fácil, deliciosa Fica super baratinha a fazer em casa A banana já está pronta Vou colocar ela aqui na panqueca Já coloquei as bananas Agora eu vou jogar canela por cima Jogar um pouco do coco ralado sem açúcar Prontinho, gente Vou usar, gente, um tabletinho aqui de chocolate 70% cacau Um scoop de whey de chocolate E meia xícara de leite de coco Então primeiro, gente, eu vou picar aqui o chocolate Bom, gente, agora que eu já piquei o chocolate Eu vou colocar todos os ingredientes aqui nesse vidro Gente, quem quiser pode colocar no liquidificador, tá? Mas é tão pouquinho que eu vou bater tudo num vidro mesmo É um vidro de vazio aqui de óleo de coco Bom, vou colocar aqui no cone, no funil, gente Só pra não correr o risco de cair tudo, né? Porque eu sou dessas Prontinho, gente, ó Tudo bem misturado Bom, e agora é só colocar aqui nas forminhas de picolé E se você não tem forma de picolé Você pode colocar em forminha de gelo Bom, gente, agora é só levar no freezer e esperar endurecer Bom, gente, agora é só levar no freezer Pra fazer a receitinha, eu usei o Whey Chocolate da Dux Nutrition Gente, esse Whey da Dux, ele é muito, muito maravilhoso E agora eu tenho o cupom de desconto da Dux Com o cupom DRIKA Vocês ganham 15% de desconto Então é isso, gente Obrigada, obrigada por assistir o vídeo Se inscreve no canal Conto com vocês Coma 300 mil inscritos, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo Um beijo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho